Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar, então? Vamos fazer mais uma videoaula resolvendo, certamente, uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos, então, para a nossa próxima videoaula. Estamos de volta resolvendo agora questões do Enem, Enem 2017, a última prova do Enem. Perfeito, gente? Vamos fazer? Vamos começar a fazer algumas questões do Enem. Vamos tentar fazer pelo menos a metade das questões. 45 questões é muita questão, né? Vamos tentar fazer boa parte delas, tá bom, gente? Bom, Enem 2017, a questão fala assim, eu vou pegando aleatoriamente, tá, gente? Eu não estou seguindo ordem nenhuma, tá certo, gente? Diz assim a questão, um morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Ou seja, a gente já percebeu que ele está sempre atrasando, né? Na história toda. Para um determinado dia, o serviço de meteorologia estima em 30% a probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Perfeito? Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Cinco itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Vamos lá, gente, olha só. A gente vai começar a trabalhar aqui, começando a entender, né, isso aqui. Qual é a probabilidade de atraso tendo chuva? Veja bem, é de 50%, perfeito? E o atraso não havendo chuva é de 25%. Mas aí ele fala o seguinte, nós vamos levar em conta, né, esse dia dessa estimativa do serviço de meteorologia. Tá certo? Então, esse serviço meteorológico, ele faz o seguinte, ó. Ele determina que 30%, a probabilidade de que haja chuva é 30%. Então, olha só, qual é a probabilidade dele atraso com chuva nesse dia marcado, tá certo? Bom, será 30%, que é a probabilidade de chover, e quando acontece isso, ele tem a probabilidade de 50%. Então, eu tenho 30% de 50%, ou seja, quem fala em 30%, gente, tá falando 03, 0,3. Quem fala 50%, tá falando quanto? 0,5. Isso aqui me dá quanto? Olha só, olha só qual é a probabilidade, né, nesse dia de ele se atrasar, é de 0,15. 0,3 vezes 0,5. Isso me dá quanto, ó, 15% poderia ser dito assim, né, isso, gente, né, ou no caso aqui, deixando na forma de número decimal, já que as respostas estão todas nas formas de números decimais, tá certo, gente? Então, vamos lá, 0,15. Agora, vamos ver a segunda parte do problema. Qual é a probabilidade desse atrasar não havendo chuva? Veja bem, se o serviço de meteorologia, né, meteorologia, meteorologia, de meteoro, né, meteorologia, nos dá qual é a probabilidade sem chuva, é de 70%. Por que 70%? Se 30% é a probabilidade de que vai chover, o restante até chegar a 100%, ou seja, o 70% é a probabilidade que não vai chover. Então, eu tenho 70% e quando não chove, eles têm a probabilidade de atrasar de 25%. Então, se eu calcular 70%, né, não chuva, 25% atraso, sem chuva, 70% de 25%, eu terei, ó, 70% é 0,7, não é, gente? Isso aqui é o mesmo que quem, ó, 70%, 70%, 70 centésimos, né? Eu simplifiquei e ficou 0,7, tá bom? Então, 0,7, de quanto, ó, 0,25? Ah, por quê? Por que 25% e 0,25? Gente, é só ler isso aqui, ó, 25 centésimos, ou seja, 25% ou seja, 25%, tá bom? Então, eu teria 0,7 vezes 0,25, isso dá quanto, ó, 0,175. Agora, vocês concordam comigo que são eventos independentes? Um momento é com chuva e um momento é sem chuva, então, a probabilidade de ele se atrasar nesse dia que foi dado 30% de possibilidade de chuva, é de quanto? É o somatório, tá certo? Ou seja, eu vou somar a probabilidade com chuva e a probabilidade sem chuva, ou seja, 0,15 mais 0,175, isso me leva à resposta a quanto, ó, 0,325. Ou seja, eu poderia até escrever isso na forma de porcentagem, se fosse o caso. Sabe qual é a porcentagem que ele tem de se atrasar nesse dia? É de 32,5%, tá certo? Mas como o problema nos fala, olha aqui, já está prontinho, ó, o número decimal já é a nossa resposta, 0,325. Essa é a probabilidade de ele se atrasar, tá bom? Mais uma questão resolvida, uma questão do Enem 2017, uma bonita questão, tá certo? 0,325, resposta certa, letra C. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. O nosso site é composto de mais de 320 páginas, especializadas, né, na matemática do ensino fundamental. Então, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, gente, a lei, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site, são mais de 320 páginas gratuitamente. O nosso site tem esse detalhe, ele é 100% gratuito. Todo esse conteúdo está lá livre para você estudar, quando puder, quando quiser, dê um tempo, dá uma passadinha lá, vale a pena. E não é pegadinha não, gente, você não vai chegar lá e ter que pagar isso ou aquilo. Não, o nosso site não tem área restrita, ele é 100% gratuito. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Já temos mais de 2150 videoaulas. Gente, é muito conteúdo à sua disposição, claro, também gratuito. Então, se você puder se inscrever em nosso canal, vou te agradecer, agradecer muito. Mas deixa claro a você que você terá à sua disposição muito conteúdo para aprimorar ainda mais o seu estudo. Gente, é isso aí. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.